Música Dizem que o século XVII foi uma época de grande peregrinação no caminho de Santiago. Por essa razão, muitas cidades estavam movimentadas demais e muitas delas acabaram se tornando pontos de encontro de viajantes em diversas tabernas propícias para bons vinhos e jogatinas. Jogos e bebidas são uma combinação perfeita para trapaceiros que começaram a aparecer por ali. Nossa lenda começa com um oficial, o pobre capitão dos Tercios de Flandes. Ocorre que uma noite ele decide visitar muitas tabernas na região. No calor do pão e fortificado vinho, do fumo do tabaco e dos comentários apaixonados surge a possibilidade de jogar com alguns comensais ali. O capitão, ligeiramente cego pela bebida, conseguiu ganhar dinheiro descontroladamente até quando, em uma situação de descuido, sua bolsa de dinheiro caiu de forma alarmante. Isso fez com que os trapaceiros se aproveitassem da situação e fizessem o oficial jogar e jogar mais ainda e perder todo o seu dinheiro. A lenda diz que uma das jogatinas ocorreu dentro da própria Catedral de Leão. Outros dizem que ela se estendeu noites a fio em muitos lugares movimentados da cidade. Contudo, o oficial, diante de seu tormento, em um momento da noite ficou cara a cara com uma imagem da Virgem com o Menino Jesus da Catedral. Em um ípito de fúria, lançou um dos dados contra a estátua. Tamanho foi o impacto que conta a lenda que a cabeça do Menino Jesus começou a derramar sangue para a sombra de todos que viram a cena. Dizem que o soldado não somente abandonou o jogo, mas também o exército, em um ato total de arrependimento. Além da conta, que o oficial se tornou um leico franciscano. E quando a notícia se espalhou pela cidade, a Virgem passou a ser conhecida como a Virgem dos Dados. A Catedral da Sé, temendo que coisas semelhantes se repetissem, decidiu transferir essa imagem para uma das suas capelas interiores da Sé. Mas a fama já tinha sido formada. A Catedral da Sé